Para mostrar o Peugeot 206, estourou o burrinho de freio, deu esse vazamento, comeu a sapata, está sem lona aqui, esse vazamento aqui também pode causar a perda do freio total, que acende a luz de freio que é conjugada com a luz do freio de mão, aquela luz acendeu, se tiver abaixada, acende, acendendo aquela luz é porque está faltando óleo de sistema de freio, faltando óleo de sistema de freio, falta freio traseiro, o freio perde eficiência. E aí E aí E aí E aí